Bom, é um orgulho para poder organizar um evento assim aqui para 29 anos acaba. É muito importante quando nós estamos para o tipo de conferência assim aqui. Aruba depende assim tanto do turismo. É importante para não só o mercado no presente e o diálogo com isso que está bem de Aruba, mas é importante para o bem Aruba. Existe muita importância nesse tipo de indústria que nós estamos operando hoje. Nós estamos permitindo para mirar tudo o que passa e isso é o último ano. Nós estamos conseguindo sentir o produto e experiência. Não tem nada melhor para vender o produto de uma boa maneira e transmitir o mensagem que nós estamos oferecendo. E mais claro, sempre nós estamos aproveitando para introduzir coisas novas. Diferentes campanhas novas foram introduzidas recentemente. Nós temos uma campanha regional para a região de Latinoamérica. com nossa lança ano passado, necessita Aruba, e essa que quer evolucionar, nós temos diferentes outras promocionas. E também, não somente pensando em turismo tradicional, mas também seguro, promocionas e diferentes ofertas interessantes em área de mais, que é área de atração de grupo, que é bem para, talvez, companhia, etc. Esse é um ponto que a gente tem mais enfoque no mercado de Latinoamérica e nós também temos um bom resultado de diferentes companhias, que nós decidimos escolher Aruba para usar como uma promoção, ou um incentivo para o mesmo emprego. Pois, diferentes aspectos novas e, de maneira simples, nós temos que enfocar no produto. O que Aruba está fazendo para que trata a inversão do produto turístico também. E aqui nós temos que contar com diferentes socios no clave, por exemplo, o aeropuerto que está apresentado durante a abertura de Cata, nós temos que elaborar uma inversão no hotel, e assim nós nós temos que elaborar uma diferente, outro aspecto no novo do produto turístico Aruba. A competência sempre está forte na tua região, mas eu tenho que subrayar assim, para o que trata da região de Latinoamérica, é a competência principal do produto de México, que é parte do Caribe, parcialmente do Caribe, mas tem competência muito forte, é o produto da República Dominicana, que também tem competência que é bom vendido na América Latina, mas o aeropuerto fora da Doçã aqui está uma profunda também para o que trata do mercado da América Latina. O Caribe não tem o produto e experiência que está atraindo o mercado aqui. Nós temos diferentes atributos de LinkedIn importantes quando se quedam subrayar. O único que é importante é a afinidade, que é a cultura da América Latina, América, pois esse é o que você sente na rua, é a habilidade de comunicar no espanhol e por viva, põe-nos mais no qual é o pensamento de um turista de Latino América, não se sente na roupa e na casa para o que se trata de esse, pois é afinidade e tem, e me tem com vista, essa zona quizás clichê para a nossa queda de cor segura roupa e bom para o que se trata de experiência de nossa playa, roupa e bom gostar e nós temos uma playa top no mundo, segundo o TripAdvisor, pois não está segura se usa esse e também te queda é parte de seguridade e nos rende, fora esse e me te queda com a roupa, dentro do mercado rende-se com uma experiência consistentemente boa, pois não se sente na um lugar que te brinde-se sentido de estar segura, se sente na segura, mas também uma experiência de qualidade. E assim, a nossa cidade mantém toda uma presença bastante forte na Latino América e representar o 5% do que você quer visitar o ano passado. E nossa mira, o que é importante, a nossa mira na Latino América, agora que vou excluir a Venezuela, com a venda que cai, por motivos que não é obvio, a nossa mira toda um crescimento de 7% do orvo e outro mercado não combina. E essa é a estratégia para conseguir usar a América Latina como uma maneira para diversificar e base de visitantes que também Aruba e tem hope e potencial de mercado aqui.